Muito bem, nós estamos aqui com o nosso grande líder de Bequimão, Juca Martins Um dos maiores expoentes da política, não só de Bequimão, mas da Baixada e do Maranhão Juca, eu queria que tu contasse pra gente como é que começou essa história Quem te levou pra política? Com que idade o senhor começou na política? Bom, eu comecei muito de novo aqui, eu estudava em São Luís, fiz o ginásio lá Aí depois fiz o científico e meu pai morreu, nós perdemos um pouco o poder aquisitivo Eu disse pra Bequimão pra ficar junto da família, quase sempre ter propriamente emprego Aqui eu fiz amizade com uma família chamada Pereira, que tinha como praticamente um chefe da família Eu chamava-se Tocato Pereira, um comerciante forte aqui E a grande amizade que eu tinha com a família dele, com ele mesmo, ele me chamou pra trabalhar com ele Que idade, Juca? Eu deveria ter entre 18 e 19 anos já, puxando pros 20 Aí fiquei trabalhando no comércio dele, a princípio como caixeiro Depois ele progrediu, progrediu, ele era exportador de babassupa, a firma Pedro Machado em São Luís Ele progrediu, montou outro comércio em São Luís, uma camisaria, chamava a camisaria Flânua E resolveu passar o comércio pra mim Aí ficou a firma Tocato, EP de Abreu e companhia Justamente era eu o sócio dele Fiquei sendo um exportador de babassupa, Pedro Machado, com longa data Entrei na política porque naquela época havia as pressões políticas através dos fiscais de Estado Inclusive havia os pinheirenses, inclusive o Sr. Baldo, o Gentil Eles eram praticamente pessoas indicadas do governo pra atender a oposição Atender não, pra massacrar a oposição onde tivesse o comércio, era o meio de pressionar E aqui nós éramos contra, era do PP, filiado à família Damasceno Que tinha como prefeito Juarez Damasceno, que veio a ser prefeito depois Fizemos trabalhando na política com Juarez Damasceno, no PP e tivemos pressão política Com medo da pressão ser muito maior, o Torquato Pereira chegou e disse Olha Juca, tu vai assumir a vice de Juarez Talvez alivie um pouco a pressão fiscal em cima de mim E justamente aconteceu Eu tive a companhia Juarez nas campanhas todas Juarez era o tabelhão aqui, irmão do Zeca Damasceno, que foi o grande chefe político aqui Aí... Por que ano, Ju? Isto... Eu praticamente não tenho a data prevista no momento Porque não fui avisado onde pra anotar tudo E o que aconteceu? Aí, vamos... Isto foi em 66 Tenho certeza disso, 65, 65, 64, mas 64 Aí eu lancei a candidatura a vice-prefeito Que justamente era separada dos registros de candidatura O prefeito era separado de um partido O vice-prefeito podia ser separado de outro partido Mas eu registrei minha candidatura do PSP, de Colombo e Milé Mas separado da candidatura do Juarez Damasceno O que aconteceu? Fizemos a política junta, eu era novo E aí, restando 18 para 19, 20 anos por aí O certo é que fui o prefeito mais novo do país na época Você elegeu prefeito com 20 anos? 20 anos, mais novo na época Então, aí, o que aconteceu? Aconteceu que na eleição a minha família era governista E eu oposicionista A sorte minha é que eu tive 16 votos mais do que o prefeito Aí pronto, eu subi na política Fiquei aqui sendo vice, vice, vice E preparei que quando o Juarez deixou a política Eu cometi um grande erro O Juarez Damasceno, um grande erro Nós ficamos em oposição do PP Massacrado Nessa época era diferente da política da agora O chefe político daqui era um delegado de polícia Era um sargento, era um coleitor Era coisa desse nível E o Juarez não segurou a pressão política do governo Cedeu e eu fiquei O Juarez cedeu para o governo Aí rompi Porque eu fiquei em uma posição Fiquei trabalhando com o Claudomir Milé Trabalhando com o Neiva Moreira Aí é que veio a ligação com o Sarney E o Jair Sarney Nessa época, nessa chapa E daí é que aconteceu Como é que foi essa ligação com a família Sarney, Juca? A família Sarney, a ligação foi uma coisa muito Eu não sei nem bem como foi Sarney se candidatou a deputado federal Tinha uma senhora chamada aqui do interior Que era comadre deles Pessoal humilde E um dia me encontrou Ô Juca, vamos ajudar meu compadre Quem é teu compadre? Meu compadre é Zé Sarney O homem do baião O homem do baião Tem um baião É homem do baião E ela me apresentou para ele Isso foi te apresentar para meu compadre E me apresentou E ficou ela ligação nessa época Rapaz, não esqueci o nome Rapaz, dessa mulher Mulher de Bernardino aqui Sabe que eles são parentes Desse pessoal que é o adversário nosso agora Do Gonzaga Eles são tios de Gonzaga Eles vão contra agora Aí daí nasceu A minha ligação Através de o Evandro O Evandro Sarney Que era deputado estadual Aqui em São Bento Também que fiz uma ligação comigo Mas eu não encontrei muita segurança nele Eu saí fora dele, tá entendendo? Saí fora dele E fiquei comandando aqui Daí pra cá Eu só tive sucesso Não tive mais derrota nenhuma De lá pra cá Eu comandei a política São quantos anos De vida pública Dedicado exclusivamente Ao povo e à terra Becimão Em 66 eu me elegi prefeito Em 1966 É daí pra cá veio Em 66 eu me elegi prefeito Depois que tu te elegeu A primeira vez prefeito Tu te reelegeu Como é que foi essa história? Não havia reeleição Depois que eu me elegi a prefeito Eu Disputi uma reeleição Muito cerrada aqui Eu indiquei Quando eu indiquei Eu indiquei Eu indiquei o candidato único Edson Cruz Almeida Edson Cruz Almeida E quando eu quis Quando eu quis Voltar pra prefeitura Ele puxou o tapete Eu fiquei fora Fiquei contra de novo Aí não pude Não pude ser candidato A pressão política Veio de lá pra cá Inclusive Eu menciono Alguns nomes De alguns políticos Fortes aqui Que me Me atropelaram Vamos dizer O general Arthur Carvalho Porque essa época Que era o A revolução que mandava Arthur Carvalho Era grande amigo E o Auxílio Buérez aqui Me atropelou aqui Francisco Figueiredo Chiquitinho também Aí me deram uma pressa aqui Uma pressa forte Uma pressa forte Eu não pude sair candidato Eu até me memorizar Eu podia ter saído Se fosse hoje A minha mentalidade que eu tenho Aí eu coloquei Meu irmão Tony Martins Ganhei eleição com o Tony Quando o Tony ganhou eleição Já colocamos outros Foi o Lélio Espinheiro Daí eu voto Aí pronto Voltou pra prefeitura Lélio Espinheiro também Indicamos candidato único Eu sempre tive a sorte De indicar candidato único aqui Fechava tudo Entendeu E aí Daí pra frente É a minha história Que todo mundo conhece O Juca Da sua primeira eleição Até hoje Praticamente Com raras exceções Eu queria que o senhor Pontuasse isso Todos os prefeitos Passaram pelo seu grupo Pelo seu comando É Todos os prefeitos Passaram pelo meu comando Graças a Deus Alguns Não ia até o FI Eu não entendo porquê Não ia até o FI Mas no FI Eu terminava vencendo de novo Que eu lançava Ganhava Eu fiz um trabalho político Muito bom aqui Trabalhei muito no interior Me lembro muito bem Trabalhei muito no interior Fiz um trabalho social Muito grande aqui Até hoje Isto me vale ainda E Toda se lembra muito De mim aqui Qual foram os prefeitos Que não passaram Em beckmão Sobre o seu comando Bernal Luiz Bernal José Luiz Bernal E Leonardo Cantanheira Só Só Dois O resto todos Passaram na minha mão Antônio Martins Ah E o último Antônio Diniz Agora na última eleição Foi isso Na história política De beckmão Apenas três prefeitos Não passaram na minha mão Exatamente O que que o senhor O que que o senhor Não fez Que o senhor se arrepende De não ter feito Durante a sua vida Política Como prefeito Como grande líder Desse município Ora É muito difícil Em um momento Eu imaginar O que que eu não fiz Tudo que eu pude fazer Eu me debrucei Com unhas E deite Para o meu município Fiz tudo que eu pude aqui Primeiro calçamento De senhor fui eu Primeiras escolas Do interior Fui eu que fiz Trouxe pra cá O ginásio Bandeiremp Na época de Sarney Até hoje Tem várias pessoas Formadas Oriunda do ginásio Bandeirantes Entendendo É Construir a praça São Tontor E hoje Está acabando Zé Martins Vai que renunciar Fiz o cais De becbão Aliás Eu tenho uma gamba De trabalho aqui Que é muito difícil Eu dizer Eu esqueci De fazer alguma coisa A educação Aqui eu trouxe Pra cá Vários cursos O curso da UEMA Fazendo Formando as pessoas No curso superior Tudo isto Eu trouxe pra cá Como prefeito Graças a Deus O povo me reconhece Isso Eu não lamento Isso não Eu agradeço O povo por isso Juca Algumas pessoas Que não são aliadas Sua Reclamam Que o senhor Às vezes age Como um ditador Que o senhor É muito duro Quem é do seu lado É do seu lado Quem não é do seu lado Não é do seu lado Como é que o senhor Analisa Essa situação Não É Cada qual Tem um perfil Eu meu perfil De homem Eu nasci assim Hoje Eu me Me orgulho De ser um Um homem Desse estilo Não quebra o canto Pra pessoa nenhuma Porque eu não engano Ninguém A minha política É uma retidão Eu tenho uma amizade Política com você É você Que é meu amigo Tá entendendo Eu não sei O trapacear Tira fulano Isso não existe comigo Eu sou homem sério De negócio Sou cumpridor Dos meus negócios Tá entendendo Em política também Eu sou homem sério Eu sou respeitado No meu interior Hoje meus filhos Estão muito bem Sendo elogiado Através do meu nome Pelo menos Eu conto uma história Contei uma história Ainda agora Há poucos dias O João Meu filho Que é Superintendente Do SEBRA E ele foi Numa reunião Que inclusive Estava o Sávio Dino O Sávio Dino Com uma série de pessoas Inclusive Estava o O ex-governador José Reinaldo Tavares E ele E ele Apresentaram ele O José Brandão O vice-governador É muito amigo dele São veterinário Foram estudar junto E tal Isso aqui é o O João Martins Hoje é Superintendente do SEBRA E era da CODEVAS Tinha um trabalho Muito bom E ele é filho Do Juca Martins De Beckman Mas o José Reinaldo Parou e disse Filho do Juca sou Ele disse Eu tive um secretário De Beckman Chamava Zé Lemos Ele disse Tu tem um pai Quando eu oferecer Tudo pra ele Desculpeu Desculpeu Todo mundo propõe Não proposta Pra mim Através de Que não chegou Nunca aqui A não ser O secretário Lemos Que é o secretário Do José Reinaldo Que chegou e disse Juca eu venho aqui Amando o secretário Que é uma conversa contigo Eu fui na secretaria dele Pra te dizer O que tu queres Ele quer do lado dele Porque o objetivo dele Isto o meu raciocínio Era tirar os amigos do Sarney Pra mostrar no jornal Eu digo Não Esse prazer ele não tem Diga o que tu queres O que tu queres O fodidão aqui ainda Mas eu não Topei Ele disse Vou levar a resposta Hoje ele disse Isso pro meu filho lá Juca Conta uma história De uma vez que Sarney Precisou trazer um candidato E me parece que faltava Poucos dias Pra eleição E Trouxe porque Tinha que trazer Mas não trouxe o candidato Ninguém viu o candidato Aqui O senhor conseguiu Uma votação expressiva Como é essa história Juca? Não Eu sempre votei Na família Sarney Depois que nós Fizemos amizade Ele adquire Confiança em mim Eu tenho muita confiança nele Pessoas que nunca me disseram Não Voto o Sarney filho Desde deputado estadual Até a data de hoje É quase um filho da terra aqui E Uma ocasião Tinha Votando deputado federal Sarney filho Sarney presidente da república Me chamou Juca Nós precisamos De 500 votos Pra eleger Beriquinho Aí Ele Como? Ele disse Tirando o voto do Zequinha Porque o Zequinha Tá praticamente eleito O Beriquinho Não tá eleito É chato pra mim O presidente da república O meu sobrinho Não tá eleito Tudo bem Fazer como? Mas isso dá seu jeito Aí dentro de A senhora não foi Numa semana Nós mudamos aqui Nós não demos 500 Demos mil Juca O senhor tem 78 anos de idade E o senhor Tem alguns exemplos Que pode ficar Pra juventude da sua terra O senhor fora da prefeitura Quando o senhor perdeu A última eleição O senhor foi pra São Luís Mas não se acomodou O senhor foi estudar O senhor se formou O senhor se formou Em advocacia Conte um pouco dessa história É realmente eu fui Perdi aqui uma eleição Uma eleição Praticamente Não já era Eleição praticamente Dura Tomada Na marra Na marra Na marra mesmo foi Juntou o grupo todo E se reuniram E Tomaram a eleição Na marra mesmo Tomaram a eleição Eu Não culpei ninguém Não deixou de ser O culpado um pouco Eu Que eu confio muito No grupo Entendeu E o grupo Sempre dizia Não vai que tá bem Não vai que tá bem Em vez de eu partir pra cima Eu não parti pra cima Culpa minha Culpa minha E eu fui pra São Luís Prestei vestibular Graças a Deus Foi aprovado E Fiz primeiro Vestibular Pra letras Peguei um pouquinho Da É Academicamente Aí o macete Das coisas Aí me fiz pra Direito Fui aprovado pra Direito Me formei Aí desci pra cá novamente Aí me formei Também tenho orgulho disso Estagiário Da OAB Quando eu terminei De ser estagiário Da OAB Da OAB me contratou Por dois anos Pra ser instrutor De estagiário Eu já fui instrutor Da OAB Por dois anos Estagiário Tem vários alunos meus É Vários alunos meus Estagiário Foi 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 Reportar O senhor Foi capa De reportagem De um jornal Nacional Por conta Da sua idade Enquanto estudante Conta essa história Isso foi Quando eu entrei no SEBA Prestei o vestibular E O Mauro Fecuro Meu amigo Disse Ô Juca Vem aqui Por amor de Deus Tirou meu retrato Disse o jornal O Globo Do Rio de Janeiro Ele estampou meu retrato E botou A minha idade Prestando o vestibular Pra Direito Dizendo ele Que depois disso Aumentou Inclusive Ele me deu até um exemplo Olha lá onde veio Lá onde de 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 Cururuputo Não é? De Itapecuru Lá onde veio Depois que o Victor retrato Se animou Vem não sei quem Vem não sei quem Olha aí Depois Deu uma força Um seu Júlio Tu contou um pouco Da tua história E Essa história Hoje Ela se prolonga Através Dos teus filhos Você falou do caso Do João Martins Com a Devasp Hoje Superintendente do Sebrae Um exemplo No Maranhão E agora você Continua ajudando Participando Da Da Administração Do Zé Martins A administração Do Zé Martins Ele te surpreende Como prefeito Não Eu conheci o trabalho Do Zé A vontade dele Jovem Está entendendo? Inteligente Inteligente Eu apenas acompanho Mas os atos São todos deles A vontade é toda dele Eu apenas Vem Por perto Fico supinha Por perto Mas é tudo dele O Zé é competente Realmente Mas O senhor admira Ele como prefeito Qual é a sua opinião Zé prefeito? Não A opinião Ele é um político Moderno Não é um político Da minha época Antiga Da política Linha dura Não Ele é mais maleável Mais boa gente Mais amigo Mais recebedor de gente Quer dizer Aceita muitas outras coisas Que antigamente Não aceitava Nosso estilo político É que mudou as coisas E ele acompanhou E está indo bem Graças a Deus E como administrador? Está bem Admiro bastante Ele é muito ativo Quer dizer Muito ativo Muito colado As secretarias Os convênios que ele traz para cá É um esforço Exclusivamente dele Dele E Aqui ele demonstrou ao povo Que tem que a competência De ser o prefeito E está sendo um prefeito Competente Para o município de Bequimão E acho que ganhou muito com isso Ô Juca Qual é a mensagem? Tem gente que não gosta de ti Tem gente que fala mal de vocês Mas hoje A maioria da população Reconhece o trabalho A sua liderança E o trabalho De Zé Martins Qual é a sua opinião? Qual é a sua mensagem Para a juventude E para o povo de Bequimão? Para a juventude É o seguinte Hoje a juventude já me conhece Sabe que eu sempre fui um cara honesto Um cara que respeitei todo mundo E sou respeitado até hoje E isso é um grande exemplo Que eu passei para os meus filhos Para a minha família Aqui eu não ando em bagunça Não sou de chicotas A minha vida é uma vida simples Você vê Eu sou um cara simples aqui Nós não temos luxo nenhum aqui Eu sou igual a qualquer outro cidadão de Bequimão Isso me dá Um respeito para com a população Está entendendo? Eu não sou chamado Que que cara na rua Lá vai um ladrão Não existe isso aqui Não existe Nem para mim Nem para Zé Martins Portanto nós damos um exemplo De honestidade pública aqui Então o recado para a juventude É siga meu exemplo Siga nossos exemplos Que vocês vão muito bem na vida